E aí, tamo de volta com mais Total War Ferro Dynasty. Aham, vamos continuar com a nossa Guerra Civil Babilônica. Vamos vir aqui? O que falta fazer aqui? Corte! Toma ação! Eu vou tentar... colocar alguém do meu lado na corte. Será que eu consigo? Eu acho que na Babilônia não rola, né? Na Babilônia, pra conseguir fazer isso... você tem que... você tem que conseguir... dominar o território, né? Requer o controle da região. Não é igual as outras facções. Melhorar a comida da região aqui é uma boa, né? A pesca... Deixa eu ver em Mari. Aqui em Mari, eu acho que é melhor dar upgrade em Terca. Pra gente ter mais pedra. Por que o jogo me manda construir aqui? Vou construir aqui. Não. É justamente aqui que tem que construir esse porto pesqueiro. Mas eu não vou fazer. Eu vou fazer outro prédio aqui. Deixa eu ver a revolta iminente que vai ter em Mari. Caramba, vai ter uma revolta aqui. O que eu faço aqui aí pra não ter revolta, hein? Eu não queria que tivesse revolta aqui nessa região. Será que eu vou ter que recrutar um... uns... Eu vou ter que recrutar um general aqui. Não tenho escolha. Vamos lá. Vou recrutar desse lado aqui, né? Ano Malik. Deixa eu ver meu filho. Não tem nenhum filho meu ainda com idade pra lutar. Mas todos os generais aqui já, né? Porradaria vai estancar. Esse aqui não custa. Vamos lá. Ah, esse era o cara que eu tinha recrutado antes, né? Se não me engano, era ele. Se não me engano, era esse cara aqui. Vamos ficar com ele aqui. Armadura média. Arco comum. Perfeito. Maluco. Vou recrutar... Dois caras desse aqui e dois arqueiros. Pronto. Primeira revolta que tiver, vai ser parada por mim. Porradaria vai estancar. E eu não vou desativar aqui o modo... Eu não vou desativar o... Quer dizer, o... O negócio aqui. Deixa eu fazer um trade aqui com alguém. Eu preciso de... Ouro. Caramba. Ninguém tem bronze pra me dar. Deixa eu ver aqui. Parece que ninguém tem bronze pra me dar, cara. Eu lutar por meus irmãos. O que você tem por mim? Essa facção vizinha aqui. Deixa eu ver se eles conseguem me dar... Pelo menos comida, né? Será que eles conseguem me dar comida? Se eu entregar... 50 de ouro pra eles por... 50 de ouro por 600 de comida. Cinco turnos. Vamos lá. Pronto. O bronze eu recupero depois. O bronze eu recupero lutando. Não vou precisar de bronze... Por trade, não. Resiste-me e você vai morrer. Vamos lá. Esse cara aqui vai apanhar muito... Pra esses dois exércitos aqui. Vamos lá. Ah, olha isso, galera. Do nada, Ugarit. Do nada. O cara... Esses malditos cananitas, cara. Olha isso. Beleza. Destruiu meu povoado. Nojento. Eu vou ter que despachar um exército pra lá... E um pra avançar. O cara resolveu atacar meus dois exércitos aqui. Vitória acirrada. E... Ele tem unidades até que fortes, não tem? Ninguém tá no modo marcha aqui, eu acho. Deixa eu ver. Cara, vamos salvar. E... Deixa eu ver. Vamos lutar com esse merda aqui. Vamos lá. Se eu dar alto e resolver, eu vou perder... Um cavalo e um arqueiro. E... Vamos lá. Tá caindo um toro, meu irmão. Tá caindo uma chuva. Uma chuva fodida, cara. Deixa eu ver se eu consigo... Eu consigo... Com todo mundo que tá aqui. Eu não acho que eu tenha perdido nenhuma carruagem, né? Vem pra todo mundo pra cá. Vem pra todo mundo pra cá. Vem pra todo mundo pra cá. O general vem pra cá. O general vem pra cá. O general vem pra cá. Esses malucos aqui do porrete tem que vir pra cá Vamos lá Vem pra cá, se esconde Eu acho que tá tudo bem Vamos vir aqui com as carruagens e os cavalinhos Aqui na lama vai dar uma batalha melhor, né? O foda é que da porra da chuva vai vir o neboeiro, né? E aí nosso fator, nossa vantagem com longo alcance vai diminuir um pouco Caramba, que chuva forte da porra, cara Aquele cara tá com carruagem também, ó Vou pegar ele Eu acho que eu vou botar todo mundo aqui, cara Já tá dando pra fazer isso, eu vou fazer Tá acabando a chuva já já Eu acho que eu vou, ó, esses caras aqui, fazendeiros Vem pra cá Eu não vou conseguir fazer o que eu quero, que é charjar as unidades de longo alcance O cara não vai deixar Mas eu posso tentar dar pedrada nesses, dar pedrada não, né? Dar tiro nesses fazendeiros aqui Vamos lá Ah, questão de palhaçada, a grama escondeu os caras aqui Porra, meu, porra Esse cara vai tentar me acertar aqui, mas eu vou correr, vou vir aqui Atira todo mundo aqui Tiro reto Atira desgraça Aê, tá atirando agora Esse tiro reto é a única coisa que vai acertar aqui na tempestade Qualquer outra coisa vai errar Aê, tá matando aqui Tô morrendo menos agora, desgraçado Aqui morreu uns carinha aqui pra flechada aqui, mas Só quando eles tão andando que eles começam a perder moral Bota todo mundo na posição de defesa aqui Por que que esses caras são dispostos, hein? Ah, a chuva tá prejudicando eles, né? Quando eu apertei pra eles ficarem na defesa aqui A chuva afetou um pouquinho a... o modo... a estamina dos caras daí Os caras aqui deviam defender aqui Vamos vir aqui Dois generais em carruagens, galera Vamos vir aqui Vou tentar matar os dois generais em carruagens Vamos lá, eles tão mirando na minha cavalaria, mas tá chovendo Ih, tá correndo Que trouxa Eles vão ficar fazendo a velha estratégia de correr, né? Enquanto a gente tá atirando nos caras aqui Vamos lá, vamos pegar esses caras aqui Ah, o cara tá paradão, doido É burro Meus cavalos vão matar vocês, trouxas Já tá morrendo aqui, ó Um montão de maluco aqui na carruagem já morrendo Vamos vir pra cá pra não morrer, né? Um espadachim deles quase pegou a gente Volta pra cá Maldito Corre pra cá pra não morrer Nossa cavalaria tá voltando aqui Pegaram a gente Pegaram a gente aqui Mas a gente tá atirando ainda, né? Cara, se eu puder matar os dois generais aqui Se esse cara der mole Já era Já era pra ele aqui Acabou a chuva, né? Sem a chuva diminui um pouco o tanto de... O tanto de... Estamina que gasta por andar e fazer as coisas Ah lá, matamos um general Matamos um general já, galera Vamos matar esse daqui agora Atira, nojento Porra, cara, atira O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá matando aqui Se vai botar pra correr ou não Foda que não matou o cara Ó, a moral dos caras já tá pela metade já, cara O exército inimigo já tá com metade da moral já Tá tudo abalado já Os generais são todos morrendo na carruagem Ó lá Tá todo mundo fugindo, cara Padachim Tá todo mundo vazando do combate Não tem mais o que fazer aqui Não tem mais o que fazer Só correr aqui E manter a treta rolando aqui Agora a gente aqui vai perder O cavalinho aqui vai fugir Ficamos presos aqui, cara Luta de carruagem Olha isso aqui Que ridículo Luta de carruagem é simplesmente Nojenta 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 Pra mim, uma das piores coisas que fizeram nesse jogo Foi a luta de carruagem Como ela funciona Ela é porca A carruagem tá tipo parada ali Os caras não fazem nada Eu vou tentar acertar esses cavalos aqui com os agaieiros Será que eu consigo? Eu acho que eu consigo Vamos tentar aqui Mira aqui Vamos tacar as agaieiros aqui Tá pegando aqui nos cavalinhos as lanças Tá matando um montão de cavalinho aqui Tá acertando aqui, vai morrer Joga Ah, vá te fuder, cara Vá te fuder, irmão Porra Matou Matou bastante gente aqui Aqui matamos o cavalo aqui Matamos, acabou Eu acho que matamos aqui Acabou Esses caras vão tentar dar a volta por aqui Pra pegar a gente Aqui já era, no meio vai Vai ser complicado aqui Vamos ver se mata aqui alguém Oh, tá matando aqui Tá matando aqui Prendemos os caras aqui com os cavalinhos Beleza Recua aqui com um minuto Bate aqui Aqui a gente defende bonito Deu certo aqui Aqui não precisa mais atacar, né Vamos ficar aqui Aqui tá dando tudo certo Aqui a gente tá matando todo mundo aqui Acabou O cara chargeou com o que restou da carruagem e morreu Trouxa É hora de se mover Vem, vai, vem Eu só não vou usar o ninuta Pra matar os caras Porque ele vai morrer Eu não vou usar o meu general aqui Ele vai só morrer Oh, caralho Volta pra cá Minhas carruagem eu tô indo pra morte aqui Eu acabei mandando elas pra morte sem ver Beleza, atira flechadinhas aqui Esses caras aqui, ó Vai lanceiro pra cima Vai lanceiro pra cima aqui Ó, porra Mouse zoado Aí, volta ao normal aqui Arqueiro, mira aqui Beleza Ganhamos Toma, lança nas costas aqui Flechada Acabamos com a unidade de elite aqui Acabou, doido Caramba, que batalha foda Matamos um dos generais O outro não morreu, infelizmente Mas ganhamos Didi Ó Essa finalização é bem merda Eu nunca vou me acostumar Beleza, não morreu ninguém aqui, né Só 3% de reposição é triste Eu vou querer o bronze e o dinheiro Não vou negociar Na corte Deixa eu matar esse cara aqui Terminar com ele aqui Acabou Esse ataque foi bem burro, hein, meu amigo Acabei com você, trouxa Pura Carana Ahn Nimrud Nimrud fica aonde? Nimrud é um lugar que eu não descobri ainda Ahn Os malditos De Ugarit estão aqui Será que eu consigo fazer paz? Esse cara não vai querer fazer paz comigo, cara Ele é muito mais forte que eu Ele declarou guerra contra mim do nada E ele não vai querer fazer paz comigo Ele quer meu território Ele quer minha terra Ele é um babaca Eu vou ter que ir lá Derrotar o exército dele Pra poder continuar Vamos vir aqui Glória a Assyria e a sua gente Eu tenho só a quantidade de arqueiros Que eu preciso, né Vamos lá O que que eu pego aqui? Eu ia pegar Vamos pegar Eu ia pegar isso daqui de baixo, né Menos manutenção Isso aqui é muito importante Vamos continuar pegando isso aqui Isso aqui é importante Vamos vir pra cá Vamos subir Tem guarnição em Karana? Não tem Eu acho que eu consigo vencer Seja lá o que for que vier do outro lado ali Vamos pegar Ahn Andou só vim Vamos vir aqui Como Karana não tem guarnição Eu acho que eu consigo fazer Mais um Um stack aqui de exércitos E derrotar os caras Deixa eu ver Eu já tenho espadachim Carruagem seria muito bom Não seria? Mas custa madeira Ahn Mais um arqueiro Não, dois arqueiros tá bom Vamos recrutar Três carruagens Ou quatro carruagens Quatro carruagens Pronto Quatro carruagens O suficiente pra defender Essa parte do mapa aqui Eu O cara morreu O rei de O rei de Assur Que tava aqui Vai morrer Deixa eu Pegar a fofoca aqui Com o cara Ou não Guerreiro de Elite vai Eu vou descobrir algo Eu vou descobrir algo Eu posso recrutar Fundeiros Especialistas babilônicos Interessantíssimo Mas por enquanto Eu não vou recrutar Nenhum deles Eu vou me manter aqui Pra poder chegar Do outro lado ali Pronto Para marchar Esse cara Vai vir direto pra cá Ou é impressão minha Ele não tem condições De me atacar diretamente Então eu acho Que eu tenho condições De dar a volta aqui E me defender ali Esse exército Tá se recuperando Então eu vou ter que demorar Paciência Eu vou trazer Uma nova era Para o todo Velo Vamos lá Cinco aqui Vem Eu acho Que eu consigo derrotar Esse cara aqui Eu acho Que eu consigo derrotar Esse cara aqui Com cinco soldados Só Vamos lá Porrada Aria vai estancar Aqui maluco Pior que dá Vitória Cadmena Eu vou fazer Com que seja Uma vitória Boa E vamos lá Devagar aqui Mas vamos pegar O nosso general Aqui Passar pelas árvores Aqui Não por dentro Delas Porque vai Diminuir a velocidade Eu vou querer Matar Na flechada Pelo menos Metade Desses caçadores Acadianos Aqui Será que eu consigo? Trabalhamos mais Temos mais juízes De cima De cima De cima Os caras estão vindo atrás De mim Isso é engraçado As árvores do east Vamos lá Vamos lá Sala Amos Os caras Amos Distatus Em A Prima Para o Olha esse merda vindo pra cima Beleza, vem pra cima então Aquela travadinha que não pode faltar Vamos vim pra cá Vamos vim pra cá e eu vou pegar eles na emboscada aqui então Tá bom A gente tá matando eles A gente vai matar eles mais rápido Do que eles tacam lança na gente eu acho Ou eles vão matar a gente Ó a merda Beleza, já mira aqui Já ataca esses caras aqui Conseguimos cercar aqui Deu certo, deu certo Aparentemente deu certo aqui Aqui tão jogando lança em nós Vamos matar esses caras aqui no tiro Vamos dar porrada com a carruagem aqui Muitos tiros Vamos lá É maluco Ou a gente vai perder essa batalha Ou a gente vai humilhar o cara Vem pra cá Sai daqui pra não morrer Sai daqui pra não morrer rápido Vamos atirar no general inimigo Vamos atirar no general inimigo por aqui Pronto, atropela aqui Caramba, tá funcionando Estamos atropelando todo mundo aqui Vamos continuar em movimento Que a gente ganha aqui Vamos lá Tá funcionando aqui Carruagem tá que tá nessa porra aqui Aqueles lá vão voltar Aqueles aliados ali vão voltar já já Enquanto a gente corre com a carruagem aqui Inclusive ele já voltou Vamos atropelar de novo aqui O general meio que levanta Mas não adianta nada Olha lá Pronto, ganhamos Acabou a revolta Acabou a revolta Acabou a revolta Eu tô gostando De ter Generais assírios Que já começam de carruagem É bem maneiro isso, né Beleza Aqui Vou tentar finalizar os caras Finalizar o máximo Que eu conseguir aqui Esse cara tá enfraquecido, né Mas eu vou derrotar Esses fazendeiros aqui Vamos lá Na água não é tão lento quanto na lama Creio eu Pronto, mata aqui Acabou Pronto, acabou Agora não vai mais ter Encheção de saco aqui na província de Mari Aham, comida Ou matar todo mundo Mata todo mundo, né Eu não sei se eu vou atrás Esses caras agora Eu até Sobrou o que lá? Ah, sobrou pouquíssimas unidades Eu vou matar ele Vamos lá O foda de revolta Às vezes é bom deixar a revolta acumular Eu fazia muito isso em Em Rome E em Three Kingdoms, né Deixa a revolta crescer E só depois você resolve o problema Pronto Agora escraviza os caras Perfeito Aham, deixa eu ver Eu não quero lanceiro Não é o tipo de unidade que eu quero ter Vamos recrutar caçador E um fazendeiro acadiano Perfeito Eu vou ter esse exército aqui Porque parando pra pensar muito bem Se eu não tiver um exército como esse Pra defender as terras A qualquer momento O pessoal de Ugarit Pode descer ali E tomar meu território, né E além do mais Eu vou pegar essas tropas aqui Quando eu não tiver precisando Eu vou tacar aqui dentro Ou vou tacar aqui Que é fronteira com esse merda aqui, né Bom Eu vou passar o turno Esse cara aqui vai provavelmente saquear Fazer merda aqui Mas aí eu vou ter que me defender De qualquer maneira Então não faz diferença Vamos passar Outro exército de Ugarit Eu não vou conseguir fazer paz com Ugarit Então eu não vejo outra alternativa A não ser avançar Com o meu exército por aqui Avançar de verdade, né Saquear aqui as terras dos caras Será que eu consigo Fazer paz com esses merdas? O Ugarit não aceita, cara Eles entupiram de exército Aqui na minha província Que eles não vão querer paz Nem ferrando Eles querem o meu fim Minha destruição Minha morte Só tem unidade ruim Por sinal, tá Agora parando pra pensar Aqui tem uma guarnição até que boa Eles não vão conseguir sair Atropelando a gente, não Deixa eu ver Custo pra apoio militar Aqui a gente já começa A ter unidade boa, né Alojamento de guerra Eu acho que já é uma boa fazer isso Já é uma boa Deixa eu ver Carruagem Será que dá pra fazer carruagem? Dá pra fazer cavalo? Pera aí, pera aí Cancela aqui Não dá pra fazer cavalo Porque precisa de pedra, né Cara, eu vou fazer isso aqui primeiro Melhorar Fazer o Primeiro o prédio Que diminui o custo Depois o prédio Que melhora Melhor coisa que a gente faz Melhora essa região aqui Essa estrutura danificada aqui Eu vou ter que consertar Não tenho escolha Ele vai quebrar de novo Provavelmente Vamos fazer trade com esse cara aqui Madeira por comida Será que eu consigo fazer Aliança defensiva Ou pacto de não agressão? Ah, esse cara quer muita comida Pra fazer acordo Comigo, né Ele odeia os caras Daqui de baixo Se eu fizer acordo Com um cara Que odeia outro cara E o outro cara Vai me odiar Aí é foda Pera aí Foda fazer acordos Acordos Quando você tá Quase Brigando, né Vamos lá Fofocar aqui com Haddad E eu vou Ajudar o Haddad A prejudicar esse cara aqui Isso aqui me deixa Meio puto, né Terca Poderia ter Uma defesa boa aqui Mas Eu não vou conseguir Melhorar esse ponto Deixa eu ver aqui 154 Pronto Melhorei Mas não vai ter A mão de obra Pra fazer aqui A defesa Talvez eu consiga Deixa eu ver Deixa eu cancelar Isso aqui Sobrou dois Mas não tem pedra Vamos pegar pedra Quem consegue me dar pedra? Babilônio Eu quero pedra Você pode me dar pedra? Ele quer bronze também Sacanagem Vamos lá Vamos dar madeira Pra ele, né Você estaria me ajudando Muito, Babilônia Pronto E eu vou Pronto Com certa glória Já era Se esse cara Atacar Terca Ele vai ter um exército Pesadão pra enfrentar Vamos vim cá Pra dentro de Terca Pra defender a cidade O exército dele é fraco É uns porreteiro É pundeiro É só É só gente lixo, cara É só verme É só verme aqui Torre aqui Pra defender Faz aqui Não tem como fazer mais nada Caramba A gente quase Acabou com esse merda aqui Nos planos dele Ou ele vai atacar Sangaro Que é essa região aqui Aí eu não tenho como defender mesmo Deixa eu ver Não tem nem o que fazer aqui Não tem nem como defender Agora que eu tô vendo Não tem o que fazer Ele vai atacar Sangaro mesmo Deixa eu Recrutar mais gente aqui Pra gente poder ter vantagem Contra esse verme Aqui tem os recrutamentos especiais Dá pra botar dois machadeiros No exército desse cara aqui Pronto Agora eu vou destruir carana E eu vou ter uma fonte de bronze Pra gente Vamos passar Pido uma égua Atacou Vamos defender Vai ser a defesa Mais bem feita de todas Porque tem gavalo Tem arqueiro Tem lanceiro Esse cara tá fudido Esse ataque dele Não vai valer a pena E vamos lá As cidades mesopotâmicas Elas tem uma Eu dei sorte Porque a defesa é assim É o mercado aqui E é o recurso aqui Então dá pra defender bem o mercado Se a gente fizer direito E dá pra matar o general ainda Se ele fizer merda Dá pra esconder uma unidade aqui E se o general fizer merda Ele tá fudido Eu vou meter flechada Nesses caras aqui Quando eles estiverem vindo Vamos lá Posiciona certinho aqui Com esses arqueiros aqui Esses caras vão vir Vão tomar Só esse cavalo aqui Que tá meio que ruim Mal posicionado O cavalo não tá bem posicionado Vamos vir aqui com o cavalo Vamos lá Vamos meter tiro Muitos tiros Muitos tiros Vai matar ou não Desgraça Aqui Aqui tá atirando aqui Tá pegando aqui os tiros Dos caras daqui Me parece que os caras Tão vindo pra cá Vamos pra cá Me parece que os caras Tão se posicionando errado Posicionando burramente Vamos lá Mata lá atrás Pronto Ataquei os cavalos aqui Pra ajudar no charge Agora eu vou atirar flecha Nesses caras aqui Se for da merda aqui Eu vou ter que só recuar aqui Aqui né Aqui a gente ganhou aqui a treta né A troca Vamos lá Charge aqui Cavalinho Cavalinho vai pegar os agueiros ali Ataca aqui Ataca aqui Eu quero atirar aqui atrás Meu bom Mira aqui Tá difícil mirar com os arqueiros aqui Porque os caras estão passando por dentro das unidades aqui Pronto Corradaria aqui ó Ahaha Morreu tudo aqui Já era Matamos os caras aqui Acabou Matamos o Sidon Que é o general deles aqui Acabou Ganhamos aqui galera Seja lá o que for Que os caras vão fazer aqui Já era Ganhamos Aqui a gente ganhou já Acabou Ah estão tacando fogo na cidade Cananitas são nojentos né Eu tinha me esquecido que cananitas fazem isso Que eles queimam a cidade inteira Ah esses caras aqui me pegaram infelizmente Os caras aqui queimaram minha casinha aqui A família tá pegando fogo ali Que da puta O cavalo já era aqui Mas a gente matou o general deles O Sidon Então já era Esse general que morreu Foi o Sidon dos games O Sidon dos games foi morto aqui na batalha Ataca aqui Axis Tem mais pra cá pra frente Tem você pra cá Aqui a gente tá acertando Umas flechadas aqui no ângulo Ó Aqui 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 Ó o cara tentando voltar galera Ó os caras tentando retornar aqui Vai morrer todo mundo Vai todo mundo morrer aqui Tem os caras tentando voltar aqui Vou atirar neles aqui Atira reto aqui Já era aqui Já era aqui maluco Tenta voltar de novo verme Nojento Filha da puta Vamos lá Agora sim Agora tem frechas Arqueiros Muitos tiros Muitos tiros Tem muitos tiros aqui Vamos ligar pra cima Com o general Aqui os caras estão voltando de novo Não posso deixar os caras voltar I cannot let them win Aqui a gente vai segurar o máximo que der Vamos segurar aqui também os caras que vão vir por aqui Maluco Trouxeram faca Porrete e facão Você não sabe o que faz O babilônico Troca a carruagem pelos pés O cavalo pelas mãos Trouxeram faca Porrete e facão Atira Mete tiro Pronto Acabou Olha lá os caras vindo Louco Você não sabe o que pode fazer Um babilônico Trouxeram Chega galera Parei Aqui eu acho que a gente ganhou Vamos vir pra cá com esses caras Aqui Esse aqui não Esse aqui sobe Esse aqui fica aqui Esses arqueiros aqui é o seguinte né Disparo reto aqui Fica aqui Aqui já era Atira Nossa esses caras tem escudo Ah maluco Ah Perdemos aqui Já era Segurei o máximo que deu aqui hein Segurei o máximo que deu O máximo que eu consegui segurar aqui Eu segurei Vamos subir que é pra onde a gente vai segurar melhor aqui Ó o cara atirando a gente aqui cara Filha da puta Tá atirando meu general aqui cara Não atira meu general não Vamos lá Vamos lá Os capangas canalitas são fracos Atacaram Os agai Os agai é pra porra aqui na gente Ah nosso charge até que foi bom Ataca aqui Atira aqui Beleza Estamos botando os caras pra correr em tudo Até canto da cidade aqui Se a gente vai ganhar ou não Não sei O general parece que tá ganhando ali em cima Vamos lá Destrói os caras aqui com os arqueiros Eu avisei que eu ia Eu avisei que ia Que ia sobrar Que vocês não iam ganhar isso aqui né meu amigo Eu avisei que ia custar caro pra você invadir essa cidade Não avisei Time to move On be go We are men We will fight another day Step by step I told ya Aqui a gente tá ganhando dos capangas canalitas aqui Vai maluco Ó Não tem como cara Vai perder Vai fugir A batalha vai ser nossa Boa Boa Peguei aqui pelo lado aqui Embosquei Acabou mano Fugiu um Fugiu outro Não gostei da destruição Mas a vitória é nossa Malditos cananitas Vai filha da puta Vai tentar invadir A Babilônia maluco Eu vou invadir a Babilônia Os rios da Babilônia Se encherão de sangue Ah viado Tomou aí Trouxa Cara Que batalha ruim Cara Na moral Esse cara Esse cara não tem mais o que fazer aqui em cima Na Babilônia Eu perdi o cavalo Mas o cavalo matou o máximo que ele pôde Eu vou pegar toda a comida pra mim Adeus otário Eu vou te matar e vou tomar a Harbi agora Tá o outro fugindo O grau administrativo subiu um pouquinho A gente vai ter que Capturar aquela cidade ali Carana Pra ter bronze agora Senão a gente tá ferrado Eu acho que não tem nenhum exército fazendo a defesa de Carana Tomara que não O jogo tá salvando eternamente agora Vai ficar salvando pra sempre Aí parou Ah tem um pequeno exército aqui Só que ele tá cansado esse cara Aham Vitória Cadimena Cara Eu não vou lutar essa batalha É minha Nossa Na boca O que nos resta agora é segurar essa província aqui Ótima batalha A gente segura agora essa província aqui O máximo que a gente puder Eu posso pilhar Mas eu não quero pilhar Eu acho que eu vou espoliar e ocupar Não Eu vou ocupar só É uma terra sagrada Eu vou querer tê-la pra mim Eu não vou ficar saqueando uma terra sagrada né Ahn Deixa eu ver Eu vou desfazer esse recrutamento aqui de unidade Só tem unidade ruim Ahn A região de Nimrud é essa daqui Que tá quebrada Assúria Assúria é a capital do cara ali Eu vou tomar Assur Eu vou virar o rei da Assíria Provavelmente Eu vou tomar toda a região ali E vou virar o rei da Assíria E aí a gente não vai ter mais problema Melhor aqui a fabricação de bronze Melhor aqui com o deus aqui Ahn Divindade Ah Agora eu posso devotar um general Vamos lá Ninurta Pronto O escolhido do deus aqui Mais espólio Mais velocidade Pra todas as unidades Isso vai ajudar os cavalos E as carruagens Num nível absurdo né Aqui em Supur Ahn Deixa eu ver Eu preciso melhorar essa região aqui Pra não depender de Ah eu não tenho A A ermida aqui Eu deveria ter feito antes né Desacreditar Eu vou ajudar aqui o meu amigo Na cor Eu Provavelmente Eu vou ter que brigar com a Babilônia Vai ser inevitável Eu não gostaria de fazer isso Mas Parei Sabendo que Eu posso evitar isso A qualquer momento Caso eu faça um acordo com os caras ali Um acordão né Concentrão Beleza Aqui tá Aqui tá tranquilo Aqui agora vai ficar tranquilo comigo aqui Vamos lá Ninurta Mata esse merda aqui Acaba com esse exército aqui De fracassados aqui Vitória incontestável Não vai nem precisar brigar Toma Perdeu a perna trouxa Eu vou ter que voltar pra cá Porque eu não vou ter vida pra continuar a campanha A Percurso aqui Vamos pegar o bônus ali de Posto comercial Que eu acho que não precisa A gente já tem o bônus aqui por Dois turnos Deixa eu ver se renova Não renova não Infelizmente Vamos vir pra cá A gente vai tomar a cidade ali O meu inimigo fugiu Cara O cara vazou O cara vazou Esse cara que tava aqui ó Vazou o maluco aqui Doze de nove povo Nove de doze povo Dá pra fazer isso aqui Vamos pegar mais uma ambição aqui Conquistar uma capital inimiga Conquistar uma região focada em broma Vou pegar capital inimiga Pronto Esse negócio de ambições é essencial É muito legal Arquivo dos escribas Olha só Conquistador Quando eu tiver tipo um E conquistador Isso aqui é o número de ambições concluídas Quando eu tiver concluído Várias dessas aqui Eu vou ganhar um arquétipo de De conquistador Aí eu vou poder fazer mais coisas Legal Legal cara Muito legal Será que vale a pena Recrutar mais Idiotinhas aqui Dois caras desse aqui Com lança Eu só não vou recrutar Com unidade de bronze Será que vale a pena? Eu vou recrutar espada aqui E vamos pegar bronze Na diplomacia Quem aí quer Eu nem tenho o que dar Eu nem tenho o que oferecer Para os caras Caramba Agora ferrou Eu não tenho o que oferecer Agora que eu vi Vamos só Passar então o turno A gente ganhou aqui Ok Uma praga Nas províncias E nos povo Nos povoados Cadê? Aí é sacanagem Menos mão de obra E menos espaço A caia planal Ah Ok Na Grécia Nossa Não peraí Matame Não Peraí Ah Ainda bem que não é aqui Caramba Lá pra Babilônia Que tá tendo uma praga Ah Maravilha Eu nunca fiquei tão feliz Por ver um irmão Morrer de doença Vamos fazer isso aqui Pra poder ter recurso Legitimidade Isso aqui é muito importante Tô com escassez de bronze Mas já já eu resolvo isso Esse cara pode me dar o que? Esse cara pode me dar Cessar Tá Depor Não Vou depor ninguém não Chantagear Eu vou ficar contra Não vai chantagear Meu parça não Não vai chantagear O Haddad não Vamos fazer esse negócio Aqui de bronze Que é o prédio Mais especial Que a gente pode fazer Aqui em Duara Eu já posso fazer Umas paradas aqui Vamos fazer o prédio De construção aqui Precisa de dois De mão de obra né Depois a gente faz isso Entrepostos É Aqui tem que ter Produção Aqui tem que ter Religião Ou Eu vou fazer torre Porque tá longe Eu curei bastante De vida Vamos tomar a região De harb É nossa Finalmente né Vitória incontestável De novo Tem uma guarnição Merda aqui Vai ser nossa O cavalinho vive Perdendo vida Coitado Caramba Caramba Eu preciso proteger O cavalinho A qualquer custo Pra quando eu tiver Mais cavalinhos Pra jogar Beleza Comida pra caramba Bronze pra caramba Ocupa Beleza Os cananitas Trataram essa região Muito mal Eu vou tratá-la bem É o seguinte Eu vou tacar Minhas unidades Naquele forte ali As unidades mais fracas Eu vou tacar Todas elas lá Aí eu vou voltar Pra casa E vou recrutar As melhores unidades Que eu puder Cercado de gado Deixa eu ver Isso aqui Isso aqui é importante Eu gostaria De desenvolver Esse lugar Pra caramba Mas não vou poder Desenvolver Esse lugar Mais do que ele já tá Resista-me E você vai morrer Deixa eu ver Aqui dá pra fazer Aqui dá pra fazer Deixa eu ver Religião Vou fazer movimento Aqui vai Não Não precisa A Babilônia Tem a vantagem De não precisar Vamos fazer graça Nível de recrutamento O exército do cara sumiu Ele foi lá pra cima Mas eu não vi O exército desse cara Pra lugar nenhum Deixa eu ver Niniveh Ashur Que é a capital Eu acho que eu vou vir Pra borda aqui O Ashur É bem defendida Não é? Ih, tá fraca A capital Tá fraquinha, cara Dá pra tomar Essa capital aqui Em poucos turnos Olha lá Onze Tá tudo fraco Será que vale a pena Ruxar? Eu vou ficar no modo Invisível aqui Eu estou no modo Invisível Não sei o que fazer aqui Vamos pegar bônus Com Deus ali Vamos pegar o bônus Com o Ninurta ali Com Deus ali Santuário de Ninurta Não precisa ficar preocupado Com tanta Tanto ataque Aqui nessa região Não Porque a gente está tranquilo Expansão 10 de 12 Reivindicar o capital Já, já Será que eu consigo Tomar a capital Dos caras? Ah Paz com o Garit Será? Ah, o Garit Tu aceita paz Agora Facto de não agressão Ó Em todo turno Vocês vão me dar bronze Tá? Seus vermes E eu vou dar madeira Pra vocês Em troca Quim ser pivete Comigo? Quim ser pivete Comigo? Tá fudido Agora Ó Pra deixar de ser Otário Garit Quim ser pivete Quim ser pivete Quim ser pivete Quis tomar meu território Tá fudido agora Maluco Vai brincar Que é homem Porra Pivete não passa aqui Não Vamos lá Ganhamos um upkeep Pra carruagem Aqui Isso aqui é bom Pra caramba Não Aqui é XP De batalha Né Deixa eu ver Ih Tá sob cerco A capital Vamos vir aqui Quem tá fazendo cerco Na capital Caralho A Babilônia A Babilônia vai tomar A capital de Ashur Eu não tenho o que fazer Aqui Acho que o certo É tomar Nem rude Então É Não tenho o que fazer Aqui Galera Vamos vir pra cá Tomar Nem rude Então A Babilônia Vai tomar Ashur E eu vou ter que Tretar com os Babilônicos Logo em seguida Provavelmente Permuta Consult Pronto Vamos fazer permuta Aqui com eles Aqui Manter a permuta Aqui Será que eu consigo Fazer a aliança De defesa Com a Babilônia Vamos lá Eu queria muito Ficar aliado A Babilônia Eu queria muito Ficar amigo Dos Babilônicos Cara A Síria Vai ser Quase que Destruída Não é Um território Que eu tenho Obrigação De ter Conquistado Não é Obrigado Quem vai ser O rei do universo Anigalbalt Eu seria O rei do universo Se eu Terminar assim A campanha Eu não quero Ter que brigar Com o cara Ali Mas provavelmente Eu vou ter que Tretar com O cara Ali Rei da Babilônia Faz comida Aqui Faz os entrepostos Necessários Para não ter Revolta Aqui nessa cidade Eu acho que Eu vou fazer Um refúgio De guerreiros Porque se eu Tiver a sorte De receber Povos do mar Seria interessante Para quem Não está ligado Quando você Faz um refúgio De guerreiro Você tem A chance De receber Guerreiros De fora Povos do mar E tudo mais Vamos sair daqui Mas vamos Deixar um presente Para essa província Para a gente Não ter Pobrema Eu vou deixar Todos os meus Espadachins Não Espera aí Vou deixar Os porreteiros Deixa eu ver Eu vou deixar Todo mundo Que está aqui Vamos lá Todos esses caras Nível baixo Vem para cá Os lanceiros Ficam Pronto Vem para cá Todo mundo aqui Para a gente Não ter que ficar Voltando aqui Para ficar Reconstruindo Tudo aqui Isso aqui é muito Chato Cara Agora Quando o inimigo Tentar não destruir Ele vai ter que fazer Com um exército Decente Senão ele não vai Conseguir não Tem dinheiro aqui Sessenta Como é que dá Upgrade aqui Aqui eu já vou ter Lanceiro bom Eu poderia largar Mais unidade ali Mas agora já era Aqui eu tenho Direito a recrutar Também os Espadachins aqui E vai ter Cavalo aqui depois Carruagem Ué Qual que é a diferença Do cavalo da carruagem Com o cavalo do salão De agrupamento Cavaleiro de axu E do salão de agrupamento É o que Qual que é a diferença Do salão de agrupamento Vem o que aqui Cavaleiro de axu Ué Mesma coisa Estranho Então eu não vou dar Upgrade no salão De agrupamento Porque eu vou ter As unidades ali O salão de agrupamento É só um prédio Principal Só que com O potencial reduzido Ele pode ser feito Em província De nível baixo Deixa eu ver Não vou deixar Chantagear o cara Deixa eu ver Expansão Eu vou ter 11 O foda é que eu não vou Poder capturar A capital inimiga Ai cara Vou ter que passar o turno Sabendo que essa capital Não vai ser minha Ou o cara Vem com um exército Brabo aqui E eu É foda né Tá bom Vamos capturar Aqui depois Nineveh E A gente tem 10 turnos Pra capturar Uma capital Inimiga Se a gente conseguir Capturar uma capital Inimiga Ótimo Vamos lá Caramba Tô quase sem comida Hein Agora o O Haddad Ocupou A região Como o rei De ashura Aqui Eu vou ter que Tramar Contra ele Desacreditar não vai valer a pena Ele tem quase a mesma legitimidade Ou mais do que eu, desgraçado Eu não vou poder depois colocar ninguém No lugar desse cara aqui Vamos desacreditar esse velho aqui Escassez de comida é complicado É foda ter escassez de comida Vamos melhorar essa cidade aqui de uma vez E é o seguinte Eu vou atacar essas unidades aqui Dentro do forte aqui É a melhor coisa que eu vou fazer aqui Aqui na região de Harbi eu não sei o que fazer Não tem como fazer Como é que se diz? Vou ter que fazer só influência aqui Tenda de pregoeiro Praça pública Esse tipo de coisa tem que ser feita Pra gente não revoltar aqui Vamos pegar o bônus aqui de oração E vamos vazar lá pra frente Tudo tá produzindo Menos comida Comida é o negócio que mais tá em falta aqui Por que que os caras vindo pra cá? Cranho Vamos lá, vamos capturar aqui Captura aqui Esse cara aqui tava vindo capturar, ó Loco Será que eu consigo trocar Trocar uma província por outra aqui? Será que eu consigo entregar pro cara Harbi E tomar Ashur pra mim? Ele não vai me dar, né? Ele tá indo pegar o Ninive Vai ficar dividido aqui Preciso de comida pra caçóides, cara Vamos lá Quem que é bronze? Babilônia é minha rival Não vou fazer acordo com ela Vou precisar de bastante comida aqui, cara Vamos lá Ouro também Irmão Esse cara aqui tá vindo tomar Virou a capital do cara aqui Se ele apanhar muito E morrer Eu vou me aproveitar disso Pra tomar a cidade dele ali Eu acho que eu dou conta De tomar a cidade dele Se ele errar ali Beleza Deixa eu ver um troço aqui Não dá pra recrutar nada aqui Nessa região aqui por enquanto 50 de madeira E 325 de Pedra Só no próximo turno E eu acho que eu vou Eu vou desfazer isso aqui Eu vou colocar pra ganhar recurso aqui Acho que é melhor Vamos colocar pra ganhar recurso Nessa região aqui Não tem mais o que fazer Além disso Vamos passar Ok O cara quer me dar comida Tá bom Rapaz Pedra por comida É uma boa Que eu não vou brigar Com o vizinho, né Vamos lá O cara conseguiu Uma posição nova Acho que alguém morreu, né Alguém morreu aqui Daí o cara conseguiu Uma posição nova aqui Ainda tô sem comida Melhorar isso aqui Não vai ter pedra o suficiente, né Vou melhorar isso aqui Permuta com a Malidia Que é minha vizinha Madeira por comida Vamos lá É melhor assim Pra manter os hititas Lá do outro lado Os caras tomaram aqui, cara Brincadeira Tomaram a cidade aqui O que eu posso fazer? Debandar esse exército aqui? Acho que eu posso Debandar esse exército aqui, né Ou subir o rio aqui Com esse exército aqui Vamos vir aqui Dá pra vir aqui na capital Caramba, eu não sabia Dá pra ir reto lá Tá distante Mas eu acho que dá Caramba, maluco Será que seria uma boa Lutar no campo de batalha? Deixa eu ver Vitória Cadmena Ah, eu poderia auto-resolver Mas eu não sei o que tem Do outro lado Se vai ter inimigo Pra me esperar Vamo lá, galera A saideira E vamo lá Vamo vir aqui com as nossas carruagens Matar os reforços Vamo vir aqui Eu provavelmente vou ficar Batendo nos caras Com a carruagem Da melhor maneira Que eu puder aqui Vamo vir aqui Gente, eu não posso Vamo vir aqui 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 Hum, eu vou ter que... Não vai dar certo o que eu tô querendo fazer aqui Eu vou ter que ir devagar aqui Vou matar o general dos caras, né? Propelar ele pelas costas aqui É a melhor coisa que a gente pode fazer Aqui tá funcionando aqui Tá pegando aqui Ele tá virando pra mim Ele tá meio tortinho ali, ó Ele fica meio... O general nunca vira pra cima da gente, é engraçado Vamos atirar nesse merda aqui Vamos lá Por que vocês estão se aproximando se é só atirar? Vem, bando de verme Ah lá, eles ficam indo pra... Eu não entendo isso, cara, eu não entendo Eu nunca vou entender por que a IA desse jogo funciona assim Nunca... Na minha cabeça não entra E isso é normal Essas carruagens são normais Pensei que eles fossem consertar essa merda O funcionamento, sei lá, cara Vamos vim cá pra frente Mira lá em cima Não vou entender nunca como é que funciona essas carruagens aqui Ó, tamo até tretando aqui, ó Aqui a gente tá atirando agora, né? Se ele tentar brincar com a gente é que ele tá fodido Esse é o melhor jeito de usar as porra das carruagens Vai, volta, vai, volta, vai, volta Senão não tem como Pronto Matamos todo mundo lá Ataca aqui, beleza Acabou, prendemos aqui em geral Volta cá pra cima agora Olha isso Um, cercaram ele por trás Esses que cercaram por trás Não vão subir Eles vão ficar agarrados Eu tenho certeza Isso me deixa puto Vamos lá Já aproveitando que isso vai acontecer Já atropela de volta aqui Ó, ficou preso aqui Atropela aqui É assim que tem que usar a carruagem Tem que usar o... Ah, não matou ninguém, cara Essas carruagens aqui não matam São fracas demais, cara Por que que esses caras tão no melee aqui, pelo amor de Deus? Mata aqui Vem pra cá Mata aqui Tá matando todo mundo, cara Vem pra cá Deixa eu ver Pra cá Agora não tem mais ninguém pra atirar na gente Perfeito Ah, maldito Vem pra cá Combate Beleza, aqui tá voando lança nas costas aqui Aqui vai voar flecha Pronto, acabou Não tem mais aqui O inimigo tá tudo morrendo agora Já era Ficar pra dentro Essa cidade Essa cidade pertence a mim agora Essa cidade pertence a mim agora, trouxa Vamo lá Pronto, agora acabou aqui pro general dos caras GG, maluco Ganhamos Ó os cavalos Ó os cavalos, os cavalos loucos Vindo Beleza, parece que a gente ganhou aqui Talvez eu tenha aqui, é claro Subir ali Fazer os negócios certinho Mas ganhamos aqui Atropelamos o general dos caras aqui Bom, voltamos pra correr Aí Aí você se fudeu, né Meu amigo Esse aqui dentro Eu não sei se vai morrer Mas Conseguimos Só vim direto pra cá O meio da cidade eu não vou tomar Mas o O O recurso acho que eu vou tomar pra mim Atirem, Cacildes Maluco, vocês estão sem munição O que que tá acontecendo, cara? Que dificuldade, meu irmão Esse cara vai voltar Se vocês não atirarem Ah, olha aqui Olha aqui Tem uns carinha aqui Vindo pra cima Os meus arqueiros são burros E não correm Aqui já era Morreu o general Vamos entrar na cidade É nossa agora Vamos ficar aqui Vai acontecer de novo Vamos ter que Meter flechada aqui O general tanca aqui Ainda bem Vamos lá Arqueiros Não deixe o general morrer Esse é o general Mais forte De todos Vamos lá, galera Vete flechada na back Flechada nas costas Tá funcionando Eles vão fugir já já Tá funcionando Mata logo Atira Acabou a munição Meu, acabou a munição Agora que eu vi Beleza Ganhamos Ganhamos Esse cara aqui É nosso Aqui Ganhamos Agora é o seguinte A gente vai tomar Aquela região Ali em cima E eu tô na dúvida Eu deveria vir pra cá Eu vou vir pra cá Olha, tem Caralho Tem espadachinha Aqui ainda Que isso Como é que pode, cara Tem uns acadianos Aqui ainda Caralho Esse cara não morre De jeito nenhum, galera Esse cara não morre, não Vamos vir pra cá Pra cima Finaliza Finaliza Esse merda Aqui E as carruagens ficaram Tudo presas Ali Boa Conseguimos voltar Com uma delas Aqui Corre pra cá A gente Tá dando a volta Aqui O cara não tá Conseguindo pegar A gente Tá se fudendo Aqui Vamos capturar O outro ponto Aqui, né Se a gente Capturar Tipo Dois pontos Eles vão perder Boa Matamos Um general Aqui Se fudeu General Eles tão Perdendo Moral Rapidinho Ó Um cara Voltou Lá, hein E uma égua Voltou Galera Eu tenho Muita munição Aqui Eu acho Que eu seguro Esse cara Aqui Atirando Esse merda Aqui Tá voando Flecha Aqui Eu acho Dá pra matar Esse cara Aqui Vamos Vim pra cá Vamos Cansar Ele Nem deu Mormaço Ainda No que Der Mormaço Ele vai Cansar Fica Fica aqui Tá funcionando aqui A gente A gente Tomar Essa região Aqui Vamos atropelar Esses cara Esses cara Tanca Mata Mata Eles Aqui O cara Tanca Muito Doido Tomara Que meu General Não morra Tomou Um charge Aqui Ah Ganhamos Nossa Cara Que sorte Ganhamos No finalzinho Aqui Caramba Vitória Cadimena Foi boa Ok É nossa Eu vou Eu não sei se eu vou Espoliar Eu vou Espoliar Vai Vamos lá Restore Order Senão a gente Não enche a vida Ok Conserto Isso aqui Desfaz Bom galera Eu vou Encerrar por aqui Foi um episódio Bom para Cassóides Aqui A gente se vê No próximo episódio De Total War Dynasty O Nini V é meu Eu vou Tomar Amassaco Que é essa Região Aqui E vou Ter que Destruir Os meus Vizinhos Aqui Que estão Aqui no Meio Atura É Atura Vou ter que Destruir Esses caras Aqui Vou ter que Subir Aqui Com o Ninurta E matar Cada um Dos meus Vizinhos Aqui Fui Tchau 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 Tchau